Bom dia, meus amores. E aí, vamos iniciar a nossa aula de hoje? Isso, mas primeiro nós vamos rezar. Não podemos esquecer a nossa oração. Vamos lá. Bom dia, meu Deus querido. A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, nossa classe, nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Isso. Muito bem. E para alegrar a nossa orinha, vamos cantar uma musiquinha bem legal? Isso, dá a borboletinha. Vamos lá. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, ouro de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Isso, meus amores. Muito bem. Olha agora a nossa orinha. O que foi que a tia que a tia trouxe aqui? Algumas maçãs. Isso. Só que essas maçãs, elas não estão completas. Não. Está faltando a outra metade da maçã. E nós vamos completar. Como é que nós vamos fazer isso? A tia que a gente tem uns números, nós estamos estudando, certo? E nós vamos fazer o quê? Vamos relacionar esse número com a quantidade. Exatamente. Vai ser aqui a quantidade de sementes que a tia vai colocar. É. Vamos lá. Tinha que você vai pegar aqui. Essa primeira aqui, ó. Nesse outro lado da maçã tem alguma semente? Tem. Não, né? Então, se ela não tem semente dela, é o quê? Eu vou colocar onde? Na maçã que eu tenho qual número? Perfeito. Na maçã que eu tenho o número zero. Por quê? Porque ela não tem nada. Não tem nenhuma semente. Então, a tia que você vai e coloca aqui. Olha que legal como ficou a nossa maçã. Zero. Zero semente. Não tem nenhuma semente. Né? Exatamente. E aqui agora? Do outro ladinho aqui, ó. Nessa maçã aqui tem quantas sementes? Isso. Vamos contar com a tia. Vamos lá. Um. Dois. Três. Muito bem. Três sementes, tá? Tia que você vai colocar uma em qual maçã? Na maçã que eu tenho o número? Isso, meu amor. Na maçã que eu tenho o número três. Muito bem. Olha aqui. A maçã que eu tenho o número três. Ah, que lindo, ó. Três. Número três. Três sementes. Uma, duas, três. Muito bem. A tia que você vai pegar outra. A maçã. Aqui tem quantas sementes? Duas. Muito bem. Aqui vamos contar com a tia que eu tenho. Uma, duas. Duas sementes. A tia que você vai colocar em uma maçã. Na maçã que eu tenho o número. Entendeu? Isso. Na maçã que eu tenho o número dois. Muito bem. Olha aqui. Ah, mas tá ficando. Olha aqui, ó. Número dois. Duas sementes. Uma, duas. Isso mesmo. Olha, você tá acertando tudo, viu? Parabéns. E aqui, a tia que eu tenho aqui, desse ladinho aqui, tem quantas sementes? Uma sementes. Isso. Vamos contar com a tia que eu tenho essa? Uma. Uma semente. A tia que eu tenho que colocar em uma maçã. Isso. Na maçã tem que ter o número um. Muito bem. Olha aqui. Vai imaginar que tá ficando lindo nossas maçãs. Olha aí, ó. Número um. Uma semente. Isso. E aqui, agora? Tem quantas sementes? Quatro. Isso. Muito bem. Depois vamos contar com a tia que eu tenho. Olha só. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro sementes a tia que você vai colocar na maçã que tem o número. Quatro. Isso. Ah, mas olha, você acertou. Agora a tia que eu tenho. Olha só. Quatro. Quatro sementes. Uma, duas, três, quatro. Agora a tia que eu tenho que só você. Tá certo? Vamos lá. Como é o nome desse número aqui? Isso. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Muito bem, meu amor. Você acertou. Isso. É isso mesmo. Tem que prestar atenção na linha, ó. Porque é pra aprender o que é tia que você tá ensinando. Tá certo? Meus amores, nós vamos entender também os conceitos. Os conceitos leve, pesado, largo e estreito. Isso mesmo. Mas o que a criança trouxe aqui, ó. Uma bola e um avião. Tá certo? Mas nós vamos imaginar que esse avião aqui seja de verdade. Tá certo? Então, se esse avião aqui, ó. For de verdade, aquele que voa lá no céu, ele é leve ou é pesado? Isso mesmo, ele é pesado. Então, o avião é pesado. E a bolinha? Aquela que você joga futebol. E isso, ela é leve. Então, bola leve, avião pesado. Tá certo? Agora, também, né, vamos entender os conceitos largo e estreito. Isso mesmo. Vamos lá. A bolinha não vai ficar aqui, né? Então, a diferença aqui tem duas fitas. Ó, uma fita larga e uma fita estreita. Tá certo? Essa fita aqui na bolinha laranja, ela é larga ou é estreita? Isso mesmo. Muito bem. Ela é estreita. Olha aqui a largura dela, né? Estreita. E essa vermelha? Larga. Muito bem. Então, nós temos aqui a fita larga e a fita estreita. Isso mesmo. Agora, só você. Essa fita é larga ou é estreita? Isso, muito bem. E essa daqui? Isso mesmo, meus alunos. Muito bem. Agora, meus alunos, é a hora da nossa atividade avaliativa de matemática. Isso mesmo. Então, você vai pegar a sua atividadezinha e vai fazer com a mamãe, tá bom? Mas a mamãe vai ficar só do seu ladinho. Caso você se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, aí você vai e pede ajuda ou não, tá certo? Pois, vai lá. Faça atividadezinha avaliativa de matemática, tá bom? Um beijo e até amanhã.